Olá pessoal, estamos aqui dentro da loja VKL Modas em Nanuc, Minas Gerais. A loja repleta de novidades, muitas opções para você se vestir bem, você e sua família. E hoje especialmente a gente vai mostrar algumas opções voltadas para o público feminino, para este Réveillon, para essa virada de ano. A Eliana hoje é a nossa cinegrafista e vai mandar as imagens e os comentários para a gente. Eliana, é com você. Roberto, vamos começar por essa vitrine linda, que já está pronta para quem vai passar a virada de ano fora ou na cidade. Essa vitrine está perfeita, em cores branco e amarelo, especialmente para a mulherada, que vai passar o Réveillon fora, que vai passar em casa, que vai para a igreja. Nós temos o look certo para vocês aqui nas lojas VKL. Dá só uma olhada na sessão feminina adulto aqui das lojas VKL. Nós colocamos em destaque aqui as peças em branco, lindos vestidos, macaquitos, macacão longo, vestido longo, vestido curto. A sessão feminina está repleta aqui em cores claras, branco e off para vocês. E aqui, logo à frente, nós temos também as cores pink, marsala e tons de azuis, laranja, até mesmo preto para essa virada de ano. E se você não quiser passar a virada de ano, de vestido longo, uma roupa mais formal, nós temos aqui também o shortinho branco, godê, desfiado, lindíssimo. E blusinhas, diversos modelos, para você ficar bem à vontade nesse Réveillon. Meninas, e para fechar, nós temos aqui a nossa coleção Moda Praia, que também está um luxo. Nós temos aqui biquínis, saídas, chapéus e bolsas. Réveillon 2022, vem para VKL comprar o seu look.